Aconteceu neste último final de semana uma das maiores festas populares da região. A festa em louvor à paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Jussara. Foram dois dias de festejos, que começaram no sábado, dia 7 de setembro, com um grandioso torneio de truco, que trouxe duplas de longe para sua participação. Já no domingo, depois da Santa Missa, a festa teve continuidade. Um delicioso almoço foi servido aos convidados. O prato principal foi a costela assada. Tudo muito bem organizado e preparado pela comissão organizadora da festa. É um bingo daqui às quatro horas da tarde, já começa o grande show de prêmio. Um carro, uma novelha, uma bis. E se Deus quiser, o solzinho fez curtir aí já, a rapaziada mandando legal aí. Eu quero agradecer primeiramente toda a equipe que deu um esforço, foi muito gratificante. Porque sem o trabalho de todo mundo, nada seria realizado. Lembrando que são todos voluntários. Estou todo voluntário. Isso que é importante. É voluntário. Tanto as cozinheiras, feitas da cozinheira, até bonito de ver. Aquela massa enorme, trabalhando, dando tudo. Agora está tudo enrolando na coxinha ali. Isso é gratificante. Isso é o trabalho de uma comunidade que pega filme. É coisa de Deus mesmo. A gente está de frente aqui do CEP. A gente está vendo o trabalho na pura honestidade. A participação do público foi maciça. O salão paroquial e a praça da Igreja Matriz ficaram lotados. O paroco local destacou a participação da comunidade, principalmente das famílias, a base da igreja. Quando nós construímos e reformamos a paróquia, nós estamos valorizando também. Não só a paróquia, mas o município. Todo mundo ganha. É o bem-estar, é a segurança. Enfim, todos ganham. Isso é legal. Cada centavo arrecadado é revertido em prol da comunidade. Várias autoridades estiveram presentes no evento. Tatinha, atual prefeito de Sussara, ressaltou o apoio total dado à festa em louvor à paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é hoje um cartão postal histórico do município. Para nós é uma honra muito grande, né? É oito meses de mandato e sabemos que essa festa faz parte de um calendário do município de Sussara. Então, para mim, é uma honra muito grande. Gostaria de agradecer toda a equipe organizadora. Na ocasião, os atletas do handball masculino da cidade também foram homenageados pela conquista dos Jogos do Vale do Ivaí, título conquistado na cidade de São Pedro do Ivaí. Os convidados ainda participaram de um grande show de prêmios, que sorteou um carro seminovo, uma moto bi zero quilômetro, uma TV de LED e uma nuvilha. As crianças também tiveram o seu espaço garantido com os brinquedos infláveis e o passeio de trenzinho. Que bela festa! Parabéns a toda a comunidade católica da cidade de Sussara. Com certeza, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, todos estão mesmo de bem com a vida.